No meu tempo mais anterior, a gente pensava no coração, pensava no fígado, pensava no pulmão e pensava em outros órgãos, mas nunca pensava na boca. E hoje chegou-se a conclusão que a boca é um dos principais órgãos da vida e através dela que vai o alimento, através dela que vai as doenças, através dela que vem a saúde. Então é por isso que nós, através do Jornal Cruzeiro do Sul, a TV Com e a Rádio Cruzeiro do Sul, estamos lançando essa campanha para que a gente possa divulgar que as pessoas entendam que realmente a saúde vem da saúde bucal. Este é um projeto que vai além da escola, esta é a importância. Hoje a Secretaria da Educação desenvolve já um projeto de saúde bucal, de prevenção com as nossas crianças pequenas, as crianças da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Hoje, juntamente com a Fundação Baldino do Amaral, através do Jornal Cruzeiro do Sul, a TV Com, a Rádio Cruzeiro do Sul, nós estendemos esta campanha para toda a nossa cidade. Nós vemos isso de uma forma muito interessante e com muita força, porque nós estamos falando de conscientização, nós estamos falando de educação, de mudança de hábito das pessoas. Claro que o município já tem políticas públicas na área da saúde, na área da prevenção, são 28 mil procedimentos ano que realizamos na área de prevenção, são 15 mil alunos da rede pública atendido através dos consultórios móveis, porém a força do Jornal Cruzeiro do Sul, a força do suplemento Cruzeirinho, a forma lúdica, atrativa com que ele chegará na sua família, sem dúvida alguma, que potencializará todo esse atendimento que nós fazemos. Então é com muita expectativa que nós estamos aguardando a chegada desse projeto, o seu início efetivo hoje com o lançamento, e aproveitando para parabenizar realmente o doutor Laelso, parabenizar os parceiros, porque é uma iniciativa extremamente importante. Nós temos desenvolvido todas as ações na área odontológica visando especificamente as crianças, os adultos agora, principalmente aqueles adultos que saem em busca de emprego e eventualmente não têm os dentes anteriores. Isso causa um mal-estar para as pessoas muito grande. Então nós já estamos praticamente finalizando o trailer das próteses. Isso vai beneficiar muitas pessoas, 2.400 pessoas por ano, além de todas as ações que são desenvolvidas nas unidades básicas, na unidade pré-hospitalar da Zona Oeste, o atendimento de urgência, todas as noites, aos finais de semana, 24 horas. E nós temos agora também detectado o seguinte, em todas as nossas campanhas que são realizadas em praça pública, nós também aderimos uma tenda da saúde bucal, especificamente na busca, na identificação dos eventuais problemas, principalmente de câncer bucal. Muitos pacientes foram diagnosticados em fase inicial, submeteram a cirurgia, hoje estão muito bem. E é a nossa intenção continuar intensificando cada vez mais. Nós estamos trabalhando em pró a odontologia como nunca houve aqui na cidade. Nós vamos levar com esse projeto, conscientização, educação, maneiras para as pessoas, posicionamentos científicos para as pessoas saberem exatamente como higienizar os dentes, quais são os cuidados que nós devemos ter com a gengiva, com a boca, com os dentes, com a língua, quais são os benefícios do flúor, quais são os problemas bucais, quais são os problemas na geriatria do idoso, o problema da boca seca que acomete muitos idosos, o problema do flúor, o problema das aftas, enfim, o problema do câncer bucal, que é tão sério, para os fumantes, então, do tabagismo. Então, é um programa extremamente extensivo, tem muita coisa para ser falada. E a programação começou agora, foi dado o pontapé inicial, a gente está participando desse jogo que, graças a Deus, é uma delícia estar dentro dele. E até o final do ano, a nossa proposta é levar essas informações básicas para toda a população de Sorocaba e região. É que, no mundo inteiro, a boca foi excluída do corpo humano. A medicina começava da garganta para baixo. Então, a saúde bucal é importante para o organismo todo. Tem casos que, só de ele fazer o controle de placa bacteriana, ele diminui até a dose de insulina. Então, isso é muito importante. Nidastinite é terrível. A primeira morte que eu tenho por problema bucal é de uma múmia de 3 mil anos. Está no museu em Toronto, no Canadá. Era uma sacerdotisa, pelo jeito, de 33 anos. Morreu de meningite por um abscesso dental. Está comprovado por tomografia. Então, não queremos alertar a população. Ah, vai todo mundo morrer. Não é isso. É conscientizado a importância de se cuidar. Não é isso. Legenda Adriana Zanotto